Começou mais uma rodada do Brasileirão, Vasco e Palmeiras. O Palmeiras hoje vai ter que focar total aí, porque ele tá cada vez mais perto da liderança e o falta-ploma não tá dando brecha, né? Então, hoje aquele jogo bonito, 3x0. É claro que o Estevam não tá, que é a nossa joia rara, nosso brilho diamante lapidado. Mas, Felipe Andres, conta aí. Quanto? Ó, 3x0. Fala, cara, 3x0. Pra botar mesmo nos Botafoguinhos. Fala, olha o replay, olha o replay. Aí, Vascão, 3 pontos hoje, viu? O caminho ali é pela esquerda ali, viu? Avenida Giai. É ali, é ali o caminho. Palmeiras não vai ganhar hoje. Não vai, desculpa, sem o seu melhor jogador, que é o Estevam, não vai ganhar hoje. O caminho é pela esquerda, Avenida Giai. 2x0, Vascão. Não, 2x1. 2x1, Vascão. Rapaz. Vascão. É que fala isso, né, rapaz? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha e comenta. E bora pra mais um jogo. Rafael Veiga. Ele tá impedido. Pedido! Pedido! Que isso? Que que é isso? Pior que o Lula Alberto. Não, tudo bem, tá impedido, mas... Não, isso não tira o fato. Poxa, Fláculo Lopes. Tá impedido, mas não, louco. Que isso? Não, não, gente, quem que foi isso? Que que é isso? Não, 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 não. Ele literalmente desistiu, porque... Eu acho que ele não viu o cara que atreveu. Olha lá, olha, olha, ele olhando pro goleiro, olha lá. Ele não viu, cara, olha. Pô, tem que ter óleo nas costas também, pô. Atacante. Quase 26 minutos jogados desse primeiro. Que beleza, hein? Que beleza! Vai, 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 vai! Que que é isso, velho? Que que é isso? Valeu, Vasco! Que assistência! Tá de sacanagem! Vamos acordar! Boa tarde! Já é 4 horas da tarde! Oh, pelo amor de Deus! Quer vacilar na frente do nosso artilheiro? Vocês querem vacilar na frente do artilheiro? Chupa! 1 a 0 pra nós! Plaquito! Que que é isso que ele quer fazer, cara? Nossa, que vacilo! Que vacilo, meu! É brincadeira! Olha lá, já olhou, já chutou daquele jeito, já sentiu pressão na hora de chupa. Não, eu já, tipo assim, fiz merda, né? Fiz merda, né? Fiz merda! Fiz merda! Observar a palmetação! Do Cristina, como foi na última rodada? Quase 38, chega o Vasco forte! Que isso? O Everton! Nossa, o Everton bem posicionado! Bom demais! Cacete, né? Pegou essa bola e ia lá no Jato! O Everton bem! Demais o Everton bem! Foi bem! Foi bem! Vamos! Vamos o Vega agora! Olha o Vega, olha o Vega! Olha o Vega! Olha o Vega! Olha o Vega! O Vega Massacra! Olha isso! Caramba! Quando ele pega na veia! Bem demais! Bem demais! Sou se o Estevam ali já é com medo, cara! Olha o Richard Hills! Que isso? Não, não é possível, cara! Richard Hills! Olha essa azarinha do Vasco, pelo amor de Deus! Vacila! Vacilas com meus jogadores! Aqui Rafael Vega para levantar a bola para dentro da área! Felipe Anderson prepara! Que isso? Que isso? Olha o que o flaquinho do Lopes ia fazendo! Baixou o Rony! Mostrando todo o seu arsenal! Baixou o Rony ali no flaquinho do Lopes! O flaquinho do Lopes vai mostrar que não faz gol só de cabeça! Não faz gol bonita! Faz gol de bicicleta também! Sai daí! O cara é bom! O cara é bom! Rebate mais uma vez ali, Wanderlã! Flaco Lopes na sequência! E agora, hein? Vai! Vai, Maurício! Gol! Carada grande, bate no Flaco! E vai! Vamos! Vamos! Poxa vida! Querer não perder mesmo, né? Esse... O Vasco, cara! O Vasco, pelo amor, cara! Tudo pra começar a encaminhar a vitória... O torcedor palmeirense aí no Mané! Que pôr lançada lá na frente... Vamos! Flaco do Flaco! Não, ele cortou o zagueiro certinho... Aí pôr, tá com a mão do goleiro! Não precisava marcar esse impedimento, né? O Vasco já tava aqui já, pô! Pelo amor de Deus! E fala só, tá aí o momento do impedimento, ó... O toque... Já tava impedido ainda... Já tava impedido, mas, ó... Dá vantagem, pô! Já pegou a bola, ó! Vambora! O direito de ataque... Vamos ver... Ó, dentro da área! Ó, dentro da área! Pênalti! Não, mas a mão tava no corpo! Colada no corpo! Olha lá, filha! Ó, 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 ó! Olha lá, ó! Esse, ó! Ó, ó! Pênalti! Pênalti! Ó, ó! Aberto, ó! Não, velho! Não, mas se ele marcou a falta, ele vai marcar o pênalti, mas aí ele vai no bar, né? Eu achei, daí ele vai no bar. Mano, mas não foi pênalti, cara! Mano, se ele der esse pênalti, não foi! Olha a imagem! A mão tava no corpo, colada! Pô, tá pra trás, né, na verdade? Pênalti, só pra trás! Pra mim, pênalti! Pra mim! Qual decisão vai ser levada em conta pelo Rafael Klein? Se ele muda ou se ele mantém... Olha lá, ó! Quando a bola chegou, ele encostou a mão! Tava pra trás, mas quando a bola chegou, olha lá, ele fez a... Mas a bola não passou por causa da mão, né? Olha lá, ele fez a... Mas a bola não passou por causa da mão! De... 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 Fechar a mão! O telefone já sofreu, viu, Jard? Ele mandou pra longe! Quando eu colocar de volta, ele foi em pênalti! Não, não foi em pênalti! Aí, a equipe da nossa transmissão recolocou no lugar! Nada! Chupa! Chupa! Eu tô falando que não foi nada? Pô, ele tava... Ele fez o movimento de tirar a mão! E a bola acabou que bateu! É o Varmeira, meu irmão! É o Varmeira! Para com isso! Varmeira! Varmeira! Você é louco! Ele fez o movimento de tirar o braço, gente! Rouparam fácil, né? Estão roubando na cara duro os especialistas. O Hugo Moura, ele vai se mandando! Na velocidade! Puma! No lado do campo! Agora! Aqui tem goleiro! Brinda o goleiro palmeireste para evitar o gol do Pirata! Aqui tem goleiro! Aqui tem goleiro! Eu falava há pouco numa das suas... Muniram pra afastar! É o Maurício! Não te... Ai, Renato! Vai! Vai! Vai, pô! Demorou! É! Tem tempo! É o Homem! Tá vendo? Tá vendo? É um lance de sorte! É um lance de sorte! É um lance de sorte! Eu sabia! Esse cara é muito ruim, esse Giaia! Nossa Senhora! Demorou demais! Demorou demais! Nossa, o José passou sozinho aqui, ó! O José passou! A bola era no José! A bola era no José, ó! Pensa em cima, jogada! Bola no José! Na linha de fundo! Aí ele cruza pra trás justamente pro Giaia fazer o gol! Não! Feio a merda dessa aí! É o último ataque! Lázaro deu aquela pedalada, vai pro fundo! Nossa Senhora! Passou pertinho! Tá bom! Vitória magra! Mas vitória importante! Sequência maravilhosa! É isso que importa! Vamos, Palmeiras! Cuidado, hein, Botafogo! Tá chegando, hein? Sim! Hai! Tchau! Tchau!